Hoje eu recebi uma ligação inesperada De alguém que eu já nem lembrava Da pessoa que falou que eu não ia lhe esquecer Mas olha aí, eu tô seguindo a minha vida Não tive nenhuma recaída Ao contrário de você Só vou falar mais uma vez, vê se tenta entender Eu já te esqueci Decepção não mata O que não me faz bem Também não me faz falta Eu já te esqueci Decepção não mata O que não me faz bem Também não me faz falta Mas olha aí, eu tô seguindo a minha vida Não tive nenhuma recaída Ao contrário de você Só vou falar mais uma vez, vê se tenta entender Eu já te esqueci Decepção não mata Decepção não mata o que não me faz bem Também não me faz falta Eu já te esqueci Decepção não mata o que não me faz bem Também não me faz falta Eu já te esqueça Decepção não mata o que não me faz bem Obrigado.